Meu nome é Paulina, tenho 60 anos. Por qual motivo você iniciou o Pilates? Muita dor nas costas, né? A perna travava, não podia mais andar e era muito difícil, né? Eu ia dormir direito, acordava com muita dor, né? Agora mudou muito. Qual dor que você tinha? A minha coluna, né? A coluna torta, né? Ela me ajudou bastante ali. Algo que você não conseguia fazer e que agora você consegue? Ah, eu queria ir pra casa, andar. À noite, né? Sempre a perna travava, né? Carro com meus netos, se abaixar, não conseguia, é verdade mesmo, não conseguia mesmo, né? E quanto tratamento te ajudou? Ah, muita coisa. Muito, ajudou muito, muito, né? O alongamento ali foi ótimo mesmo. Meu, a profe me ajudou muito, né? Eu tava muito desanimada. Você recomenda o tratamento pra outras pessoas? Muito, muito, né? A pessoa que vai aqui vai se animar muito, porque do jeito que eu tava, mudou a minha vida. Eu chorava quando eu ia andar dentro do ônibus. Um dia eu fui no limapinha lá almoçar, travou todas as minhas costas. Tiveram que me pegar ali, eu não conseguia levantar da cadeira. E depois que você iniciou o pilates, você ainda sentiu essas dores? Quando eu saio, né? Tá bem melhor mesmo, né? A palmilha ajudou bastante, muito, muito, né? Daí, mudou muito, né? Muita coisa boa mesmo, né? Só tem a agradecer a clínica aqui, né? Nossa, a Andrea foi uma ótima. Meu Deus, aquela consulta que ela fez com ela. A minha coluna era muito torta, não conseguia nem andar, né? Nossa, pessoa que procurar aqui não vai se arrepender nunca. Aí tinha vezes que eu chorava, meu Deus. Foi um dia dentro do ônibus, eu chorei, foi um dia dentro do ônibus. A pessoa que eu ia morrer, não aguentava mais, dor, né? Pegava meu limapinha no postinho lá pra tomar rejeção, né? Fui lá tomar rejeção na veia. Meu, eu era desanimada. Aí eu achava que eu não tinha mais toma, né? E graças a Deus, agora, meu Deus, foi ótimo.